Música Que o bem é que é Maldivinha, de aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do Ricozão rumo ao topo mundial do futebol em rumo ao estrelato. Miguelinhos, vamos começar daquela forma fantástica e absoluta que se não me engano é vir aqui ao sistema de definições de aspecto e escolher a botinha, escolher a botinha que vocês escolheram no episódio passado. E vou-vos deixar já uma lista de botas para vocês escolherem para o próximo. Eu tinha-vos pedido para vocês escolherem estas, uma destas 6 que vocês veem aqui e vi muita gente a pedir Rico joga com as Adidas Ocean Storm AC17 Pure Control. Ok, amiguinhos? É com estas botas que vamos jogar neste jogo, vamos realmente ver se elas fazem a diferença ou não e agora eu vou-vos pedir para o próximo episódio que vocês escolham nova bota. Temos a número 7 que é a Furum New Balance, Furum 3.0, temos a Nike Magista Amarela, a Obra 2, temos a Nike Mercurial, a Superfly 5, temos as Mercurial Vapor 11 NJR, temos as Tempo 7 Legend e temos também as Hypervenon. É muito fácil votar, amiguinhos, basta pôr aí nos comentários 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Mas não vais já, mete-me num papelinho ou decora porque ainda vais ter que escolher mais qualquer coisa durante o vídeo. Por isso, não saias já daí. O que eu te vou pedir é que tu continues a apoiar esta série de forma fantástica que tens feito até agora com esse tonzinho do like maravilhoso. Vou começar por deixar agora sim, a partir deste episódio, um linkzinho aqui em baixo na descrição para tu poderes concorrer, para tu não perderes nenhum episódio desta série e vamos continuar. E o que é que o Ricosão hoje vai fazer? Vou continuar e fiz uma breve alteração, vai ser a última alteração, que é saber ao certo com que câmera que eu vou jogar. Jogámos no primeiro episódio com uma câmera, ui, a equipa do mês da Liga Nós foi anunciada, calma que isto é importante. Nem sequer calçamos, claro, como é lógico. Ai, a Zez, o Esportivo das Aves mete 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Mete 5 jogadores no mês de Agosto, velhos. Eu sabia, aquele Guedes é monstro, Zez, aquele Guedes é monstro. Bom, vamos procurar o nosso espaço. O Ricosão hoje fez uma pequena alteração. A alteração é essa que passa, simplesmente, vamos jogar contra o Toril, praia, fora de casa. Para a taça, para a taça. A alteração é essa que passa, hoje estás no 11 de inicial da Auto Melhor, que passa por experimentar uma câmera nova, que é a câmera normalíssima que se usa em todos os jogos de futebol. Ok, amiguinhos? E eu quero que este vai ser o último episódio da decisão. Tu me digas, não, Ricos, essa câmera é fixe, tu jogas melhor, ou não, Ricos? Volta à câmera um jogador, que é a câmera do episódio anterior, que fica, tipo, em terceira pessoa, porque isto é um rumo ao estrelato, és só tu, Ricos. Por isso, usa esta câmera, está na vossa mão. Mas vejam como é que esta fica, e se o Ricos safa melhor assim. Bora. Ok, vamos arrancar, vamos fazer... O jogo para a taça de Portugal, contra o Estúdio do Praia. Tenho que fazer um bom jogo, tenho que fazer um bom jogo. Bora, vamos arrancar, siga, 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 siga. Vamos arrancar. Vocês vão ver que, pá, em termos posicionais, o Ricos consegue estar mais dentro do jogo. Parece estar a jogar para o Clubs, percebem? Para mim é melhor assim, como jogador sozinho. Mas, realmente, a outra câmera é única, faz toda a diferença na série. Toda a diferençazinha na série, toda. Eu aqui, vocês vão ver que eu me vou poupar muito mais, muito mais. Só que vocês não vão ficar a ver muito jogo, não é? Vai, Henrique. Olha, olha, reviram. Ah, está, olha. Oh, meu Deus! É o meu primeiro golfe, só o Debe, 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 Debe! Ah, Zé! O Ricos só já estava a faturar no BG's que a câmera era melhor. Vocês não estavam a querer acreditar, meu! Lenses! Pá, para mim, se vocês quiserem e disserem, não, Ricos, desculpa lá, isto vais tu jogar no Ultimate Team, vais jogar no MyClub, vais jogar no Master League, é a câmera normal. Queremos-te ver jogar como um jogador. Tu és só um jogador, vais ter que assumir o controle daquele jogador e tens-te uma câmera em cima. Vai na vossa mão, amiguinhos, eu sei. Muito bom, Zé! Olha ali, bem colocadinho. Pá, eu provavelmente com esta câmera, se calhar o que eu vou fazer é subir a dificuldade para a estrela. Mas, ok, não vamos pecar já por maluquizes e armar-se já que és o maior do teu barco, vamos continuar a jogar. Vá, amiguinhos. O malta que me disse, Rick, eu vou ficar dormindo em ti, olha que tu podes mudar a dificuldade durante a temporada, Zé, não mexi. Está na mesma dificuldade do princípio. Acima temos estrela e super estrela. Mas, ok, não vamos já pecar por demasiada ansiedade. Corrou bem este lance. O único problema é que, diferente do Pro Clubs, a gente não vê o jogo acontecer. Mas o Rick também corta, se calhar, e começa só a pôr os lances. O que é isso? O Zé, Zé, Rick. Bora, equipa. Isso. Lindo, Zé, lindo. Que pedida de bola tão bonita, meu. Sério, Rick? Estás a arrematar-se à maluca? Devia ter tido mais calma, é verdade. É verdade. Bora, equipa. Isso. Vai. Uh, sorry. Mal metidas, Zé. Tem que arrascar também os passos compridos, não é? Mas estão a ver que me poupo mais. Não estou tão rebentado. Mas pronto, Zé. Está na vossa mão. Se vocês acharem. Não, Rick. Volta para a outra câmera. Só que a outra câmera não vai ser que voltou um espetáculo. Vai ser mais complicado para eu me habituar, não é? Não sei. Digam-me vocês. Houve muita malta que me pediu poupar esta câmera também, não é? Por isso, vamos ver o que é que a malta diz nos comentários. Aproveita o flanco. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Ah, Zé. Pedi ali. Eu pedi. Eu pedi mal. Eu pedi mal. O Rickzão a dar cartas, Zé. O Rickzão a dar cartas. Eu ali não pedi. Ele meteu. Foi bem jogado pela parte dele. O primeiro jogador que todas as grandes equipes devem ter. Podem resolver um jogo sozinho. Ziz. Olhe para ele. Já falou duas vezes a mim. Duas vezes o Rickzão. Bora. Bora. É que canto é gol. É que canto é gol do Rickzé. Tem que ser. Será que é canto? É canto. Bora. É que canto é gol do Rickzé. Concentra, Rickzé. Ui. Zé, Zé, eu vou se der. Esquece. Estás a escarar muito, Rickzé. São agora dois golos do diferença no placar. Estás a escarar muito, Rickzé. Estás a escarar muito. Se não, vais ser considerado o melhor homem do que é, Zé. Você está bem, Zé. Temos que conseguir. Temos que conseguir. Zé, o que é que eu vos ia pedir também? O que é que eu vos ia pedir também que vocês têm bem mais tempo do que o Rickzão? E aí, foi mesmo lindo este lance. Fui buscá-lo ali. Pau. O que é que eu vos ia pedir? Como vocês têm mais tempo do Rickzão, vocês são mais, digamos, cuidadosos, são mais melindradosinhos, e eu ia-vos pedir assim, vocês tentem criar a cara do Rickzão no péz. Vão ao Instagram, buscar uma fotografia do Rickzão e tentem, no rumo ao estrelato, criar, ok? Criar a cara. O que vocês vão fazer depois é enviar para mim, para o meu e-mail que está na descrição, eu vou dizer quem é que criou essa cara, ok? Vocês vão dizer por menor por por menor, página por página, como é que vocês criaram o Rickzão no rumo ao estrelato, ok, amiguinhos? Estão a perceber a ideia? É vocês irem criar como eu fiz, no primeiro episódio, só mais parecido comigo, que este não está a grande coisa. E vocês dizem, é Rickz, já consegui fazer o menor parecido contigo. E depois mandam-me para o e-mail, a dizer, olha, a primeira página tens de pôr isto no nível 4, ok, isto no nível 5, os olhos têm que ser mais rasgados do nível tal, estão a ver? E depois vou pôr igualzinho a vocês. Ah, e o terceiro ia entrando. Estão a ver a ideia? Não sei, se algum de vocês quiser perder tempo com isso, tudo bem, se não quiser também. A minha ideia era ter ainda o Rickzão ainda mais parecido comigo, porque ao meio do jogo posso mudar a aparência dele. Pau. Bom, bora, vamos mais é que concentrar, que isto está a dar, Zez. Estou a ver que o Rickzão poupou muito mais energia a jogar com esta câmera, olha lá. Onde é que eu estou? Olha lá. Tem muita mais energia, meu, muita mais. Eu não pedi, Zez, eu não pedi, juro que eu não pedi. Juro que eu não pedi, Zez, não pedi a bola. O gajo pôs porque quis, porque ele percebeu que eu ia dar ali uma arrancada em diagonal. Bom, mas correu bem. É, dois rodinhos, bem, dois rodinhos do Rickzão. 52% de bola para os Turils, Zez. Vamos ver como é que está em termos de pontuações. Dados individuais, deixem-me lá ver o que é que o Rickzão tem aqui. Moreira. Ricofazeres, como é que está? 4 remates, 2 à baliza. Passos efetuados, 7 só 33. Já a distância de tipo, 42 metros. Velocidade média, 15 quilómetros hora. Desarmes, fiz um desarme. Ok, bora, vamos continuar. E vamos para a segunda parte, para ver como é que o Rickzão se vai sofar. Acho que correu bem, correu bem. Agora vamos jogar do lado de lá. Olha que é mais complicado aqui. É tipo uma coisa. É, deste lado não é tão bonito. Deste lado não é tão bonito, realmente é verdade. O que é isso? Ui, eu nem vejo o jogo assim, Zez. Vai-se embora, o frigo. Eu nem vejo o jogo. Pega mais à direita. Caraca. Linda, Zé. Linda. Linda. Pô, não consegui, Zez. Não tem skill suficiente, miguinho. Foi uma grande oportunidade perdida. Linda. Só que não fica tão bonito, pois não. Nesta câmara não fica grande merda, não. Nesta câmara não fica grande porcaria. Ai, ai, ai. Cabeceia nas alturas. É o cabeceia nas alturas. O jogo aqui passa mesmo um bocado ao lado, meu. Será que eu posso fazer o seguinte, que é usar a outra câmara numa parte e a segunda câmara na outra? O que é que vocês acham? Tipo, a ver se eu vos consigo explicar. Quando estamos a atacar do lado esquerdo em baixo, para a esquerda, que foi a primeira parte, usamos a dinâmica. Quando estivermos no outro lado, vamos passar para a câmara do jogador. O que é que vocês acham? Digam-me vocês que não é melhor assim. Vão ver aqui? Eu assim já fico com a câmara do jogador. Não é mal pensado, na melhor opinião, não é? Tipo, deste lado, usa a câmara de cima. Depois, quando formos para aqui, usa esta. Vocês perceberam? Digam-me. Ai, se sentas. Ah, se entra isso mesmo. Bora. Ai, ai. A câmara é anda sempre para a rodar aqui. Bora. Ai, ai, ai. Se ela passa, Zé. Se ela passa. Excelente sequência de passos. Bom espaço no flanco. Consegue colocar em Eduardo. Passa de costa a costa. O jogo estende-se mais para diante. Olha para este passo. Olha para este passo, Zé. Marca isso. Deixou-se para par. Deixou-se para par, velho. É mentira que este gajo com um passo deste deixou-se para par. Não é, amiguinhos? Como é que o passo deste e este gajo deixou-se para par? Olha para este passo, lindo. A desmarcar o homem. Deixou-se para par. Deixou-se para par completamente, meu. Zé, não quer jogar a base. Há mais malta no banco que quer jogar. Bora. Riquezão, meu. Ai, assaltando lá mesmo nas alturas. E ainda vocês dizem. Rico, o teu boneco está bem debaixinho. Rico, o teu boneco está muito agordo. Ah, tá. Zé, o Riquezão está a partir o esquema todo. Isso é que vocês ainda não se perceberam. Bom, pelo menos já me estão a aguentar 80 minutos em jogo. Olha para mim. Olha aí. Zé, não percas a bola aí, linda. E chutou, meu. Isto de dois, Zé. Isto foi bem. Foi um bom remano. Foi um bom remano. Eu tenho que pôr este de cabeça. Tem que ser agora. Ai, puxou, linda. Aquela que ele puxou foi linda, Zé. 1. Aquela que ele puxou foi linda. As competições estão muito abenitas neste jogo, meu. Muito abenitas neste peixe, velho. Bom, agora é gol. É gol. Eles já me estão a marcar. Já sabem como é que é. Vai dizer que sim. Ah. Estava lá para rechaçar o perigo. Passe longo à procura de alguém. Isso? 100 surpresas. Está. Pode acontecer o golo. Procura outro remate. Ah. Ai, que futebol de espetáculo, Zé. Ah. Lindo, Zé. Esta câmera é muito linda para estes lances, meu. É que a gente consegue sentir bem uma jogada, meu. Não. Não. Ah, estão, Zé. Vem. Ora. E não consegue concretizar o contra-ataque. Ai, que passe. Tente a isolar o colega. Ah, Zé. Os lugares não se centram, velho. Mete por cima das defesas. Vira para a direita. Recebe empolgada. Olha o tiro. Estás a inventar. Tu não tens o pé esquerdo, Rico. Bom. Hoje foi bem. Dois golinhos do Ricosão na taça. Não foi mal. Os jogadores deram tudo e tiveram um desempenho simplesmente magnético. Eles a apertaram. Estão, está tudo lá contigo. Obrigado. Bom jogo. Quais a minha camisola? Eles ainda não querem a camisola do Ricosão. Correu bem, na minha opinião. Correu bem. Passamos à segunda eliminatória da Taça de Portugal. Foi o meu melhor jogo até agora. Por isso, já sabem, amiguinhos. Digam-me o que é que... Ah, não foi-se foi os dados individuais, Ricos. Falha de merda, meu. Para saber como é que tinha corrido. O que é que eu vos ia dizer? E foram penaltis. 6-5. O que é que eu vos ia dizer? Digam-me, Zé. Vamos jogar contra quem em seguir? Segundo eliminatório é contra o Braga. Nice. Digam-me aí o que é que acharam. Quando for aquela câmera cá encostada embaixo, joguem terceira pessoa. Olha, subimos a nossa nota de 6.0 para 6.3. Confirmado. Ok. À medida em que os jogadores se tornam mais habilidosos, as seleções interessam-se por eles. Ah! É bem-mix. Bom, liga-nos. Próximo jogo. Deixa-me ver, em termos de treino, fazer uma alteraçãozinha. Que eu já percebi. Muito obrigado a todos pela magnífica ajuda que deram nos comentários. Em que me explicaram mais ou menos como é que funciona o treino. Aquilo é, enquanto mais barras vou aplicar no treino, ok? Mais eu vou evoluir o treino relativamente àquelas posições. Do género. Vamos supor que eu vou tirar o dribble aqui. Vou tirar dribble e vou pôr mais uma aqui em físico. Ou talvez até nem faça isso. Ou até tire físico e vá aplicar aqui na finta. Para aumentar isto mais depressa. Porquê? Porque eu fui procurar aqui uma treta que é a finta. Mas houve alguém que me disse para pôres cabeceamento, por exemplo. Ou remato com o peito do pé. Ou remato na passada. Convém, se calhar, eu. Malícia. Capitania. Espírito combativo. Permite que os jogadores tenham melhor desempenho de superação. Fadiga. Bom, vamos aumentar talvez... Deixa-me ver. Cabeceamento, não. Porque nos cantos apareço muito, não é, amiguinhos? Chapéu, roleta, reviega a virar, cabeceamento. Vamos para o cabeceamento, talvez. Melhor a precisão dos cabeceamentos, ok? 200 dias. Período de treino, 200 dias. Vamos fazer isto. E vamos talvez, deixa-me ver, tirar aqui, por exemplo, mais uma no passe. E vamos aumentar aqui mais um para o cabeceamento. E aqui fazemos o quê? Aqui tiramos uma resistência e vamos pôr aqui mais uma no velocidade. Se calhar não é preciso que eu estou até a arrancar bem. Será? Não, vamos deixar estar. Para subir a velocidade dele. Como somos extremos, é melhor. E depois, aqui em termos de posição, podemos escolher aqui uma cena para aprendermos outra posição. Mas ainda não vamos fazer isso. Bom, bora. Vamos para o próximo jogo, amiguinhos. Manda obrigado a todos pelas dicas. Têm sido tops. E digam-me nos comentários o que é que vocês arrancaram relativamente às câmaras. Se é realmente isso que eu quero. Tipo, quando aquela primeira parte nós estivemos a jogar encostados, extremo esquerdo, encostados cá em baixo, deixamos aquela câmera lateral. Se passarmos para o outro lado, na segunda parte, metemos a câmera normal do jogador. Eu acho que sim. E assim acabamos por, digamos, trazer um gameplay do agrado daqueles que gostam ver com a câmera atrás das costas. E dá-me mal tempo que gostam de ver arrebentar tudo e a marcar dois golpes, como deve ser. Bora. Vamos arrancar, amiguinhos. Siga. Aí está. Por exemplo, esta câmera é aquela, Zez. É ideal. Olhem aqui. Tipo de câmera. Está feito, Zez. Olhem aqui. Aí está ela, Zez. Não tem nada a saber, velhote. Não tem nada a saber. E a minha posiçãozinha há bacana para meter já lá outra pipoca dentro. Então estávamos a mandar subir, Zez. Mas estamos a defender com ele. Vai. Isso. Vai. Será que ele quer passar, não? Fizeste bem. Fizeste bem. Eu te vi. Bora. Hoje pula lá dentro. Siga. Siga, Zez. Exato. Vamos ver se pula lá dentro. Já o resto do jogo. E eles cobrem melhor ali há muito. Não corres, não corres, não corres, não corres. Ai, ela vinha mesmo para a minha cabecinha, velhos. Ela vinha mesmo para a minha cabecinha, não vinha, meninos. Eu tentei dar o chapéu, mas foi o guarda-redes que estava muito concentrado. Isso, isso. Isso, isso. Mete, mete aqui. Mete aqui, quem sabe. Vai, meu. Vai. Vai. Passe comprido pelo flanco. Será que a... Ah, o que é que estes gajos não estão a ajudar? Não estão. Neste jogo vocês não estão a ajudar, equipe. Pum! Ah, os gajos metem-se em poupé, meu. Come on! Os gajos metem-se em poupé, amiguinhos. Come on, Zez. Come on! Não pode ser, ô desportivo das aves. Porra, meu. Ali o médio ofensivo não está a trabalhar bem com o Guedes, Zé. Não estão os dois a trabalhar bem. Passos muito malucos lá para aquele lado direito. O extremo direito está a pedir muita bola sem necessidade, meu. Ah, porra, meu. Assim não, Zez. Não vamos agora sofrer a nossa primeira derrota, Zé. Mas eles também não estão a mim por a bola que não deve ser. Deixa lá ver como é que foi o gol. Tal. Meteu. Centrou. Aí, parou. Aí, é lindo. Aí, é lindo. Viste, viram o gajo? Deu o cabo ali, olha. Aqui, reparem. Ué! Paulo! Aí, o guarda-redes foi o estudo de papado, velho. Marco Pinho, foi o estudo de papado, amigo. Fogo. Bora lá, equipa. Vem, 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 vem. Aqui. Isso. Bem. Bora, equipa. Ah, Zé. Acredita mais, velho. Olha para isto. Que é o que é que ele... Façam passos como deve ser, equipa. Isso. Ah, sorry, sorry, equipa. Foi erro meu, garoto. Zé, não corrugando coisa este jogo. Comparado com o jogo anterior, que rebentámos e não fizemos nada. Mas a bola também não esconde os meus pés. Acho que devem ter visto este tipo de três lança, a primeira parte, meus. Está a funcionar. Bora, vamos voltar à nossa camerazinha e ver o que é que isto vai dar. Vamos voltar à nossa camerazinha. Já se sabem que o Ricsão é sempre para alterar a camerazinha. Aérea, jogador. Vamos embora. Digam-me, se querem assim. É a ideia. Perceberam a ideia? Uma parte, uma câmera, outra parte, outra câmera. Ah, Rics! Pois foi, velho. Só que eu não soube mais, meu. Toma. Tira, tira. Tira, tira. Ai, miújo. Isso. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ah, era pelo chão, Rics. Vai buscar-lhe. Porra, mas não é só bolas loucas estes gajos. Que corte, que corte, que corte. Tem que ser agora. É agora ou nunca, Rics. É agora ou nunca. É tu, Rics. Ah, substituição. Substituição, Zés. Come on, meu. Foi o maior, há bocado. Entrou o Zé Valente. Bom, amiguinho, vamos ver como é que vai ficar este resultado. A ver se eles recuperam. Falta 9 minutos. Bom, Zézocas, não conseguiram. Acabámos por conseguir aqui uma derrotazinha. Bom, vamos dizer, o jogo não foi tão bom como o da Taça, Zézocas. O da Taça foi um grande jogo para mim, meu. Ainda vou ver, quando estiver a editar o vídeo, vou ver com que pontuação é que eu fiquei. Eu acho que fiquei com uma pontuação mesmo topo, acho. Bom, vamos só ver os jogos individuais. Os jogos, aliás, nem precisamos de ver. 7.0 o homem, eu te fiz 6.0. Pô, ainda deixou o jogo completamente apagado, velho. Completamente apagado, meu. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado mais um fantástico camisário de rumo ao estrelato. Vamos só ver em termos de calendário como é que nós estamos. Deixa-me ver. Não é calendário, é tabela. Estamos em terceiro, com a nossa primeira derrota. Mas temos ali o Porto e o Belenenses com um empate cada um. Eles empataram, nós perdemos. Por isso estamos apenas a um ponto. Vamos nos tentar manter o objetivo do Desportivo das Aves, que eu vou tentar ajudar. Pá, é pelo menos ir à Europa, tentar nos 6 primeiros. Pá, se conseguirmos nos 3 primeiros, melhor. Se conseguirmos ele no quarto, quinto e sexto, melhor. Vamos à Europa em vez da Liga dos Campeões para o ano. Pá, mas a minha ideia é chegar ao final da época, fazer uma ganha na época e pedir para sair, para procurar um clube melhor. Na minha opinião, se vai ser um clube melhor em Portugal, seria fixe chegar nos 3 grandes, para depois dar o salto lá para fora. Bom, Zezocas, continuem a apoiar. A sério, é muito importante vocês apoiarem com... Desci uma décima. É muito importante vocês apoiarem esta série com likezão. Aliás, todos os vídeos. Porque agora o novo sistema de funcionamento do YouTube... Se vocês não deixarem like, o YouTube acha que vocês já não gostam daquele YouTuber. Já não querem ver vídeos daquele YouTuber. O que é que acontece? Não recebem notificações. Anuncio a sua equipa para o jogo internacional amigável. Infelizmente não foste convocado. Vocês não recebem notificações de quando o Rick lança os vídeos. Vocês não vos aparece na box vídeos do Rick quando eu lanço os vídeos. Por isso, vocês não custam nada. Likezão, se gostas. Não estou só a falar por mim. Estou a falar de todos os YouTubers que tu vês os vídeos que tu gostas. Vai confirmar se deste o teu like. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho